É no trabalho como ajudante nessa loja de pisos que seu licurgo se apega para tentar esquecer o que aconteceu. Já levanto, já vou para a cozinha, já ponho água para esquentar, já pego o pano, já começo a limpar a sala aqui do escritório aqui, já vou, já saio para fora, já começo a barrer essas coisas, saio para fora aqui, aí eu termino de fazer o café, eu vou em barra calçada lá, aquela área de fora, aí começa a limpar, começa a goar, no Goiânia, porque eu estou ratelando lá embaixo, mas eu agudo tudinho aqui, sabe? Então isso aí é o dia inteiro. O idoso de 74 anos trabalha e mora no interior da loja. Ele aproveita para guardar o carro na parte da frente. Na madrugada de quinta-feira, três homens pularam a grade da loja em Aparecida de Goiânia e levaram o carro de seu licurgo, um Gol G2, de 1998. Na hora que eu abri a porta aqui, que eu não vi ele ali, aí eu já fiquei meio exorventado, entendeu? Eu já pensei, mas será que roubaram o meu carro, meu Deus do céu? Aí eu já coisei, aí desci, quando eu fui descendo lá para dar o eixo direito, eu pensei que o defende está para a frente lá. Aí que eu vi o portão lá, tudo derrubado lá, aí eu pensei, roubou mesmo. Aí eu não nego não, viu? Aí eu tive que encher o oito d'água mesmo, não teve jeito não. O seu licurgo nasceu em São Luís de Montesbelos e trabalhou na roça até os 60 anos de idade. Aos 65 conseguiu se aposentar, mas o valor que ganhava por mês era muito pouquinho. Trabalho nunca foi problema para ele, por isso ele veio para a Goiânia atrás de uma renda extra, para complementar o que ele já ganhava por mês. Com muito sacrifício, conseguiu juntar um dinheirinho, deu a entrada no carrinho dele há cinco anos, parcelou o restante e honestamente conseguiu quitar o veículo. Até agora ele não acredita que o único carro que ele teve a vida toda foi levado por criminosos. É o primeiro carro que eu compro. O senhor está com 74 anos, primeira vez que tem um carrinho? Dia 15 de agosto agora eu passei por 74, né? Aí eu comprei ele, para mim, para a igreja mesmo. Eu vou para a igreja toda semana, agora toda semana eu não sei, não sei como é que eu vou fazer, né? Seu licurgo usava o carro só para ir à igreja aos domingos. É do tipo que não gosta de incomodar ninguém, também pudera. Aprendeu desde cedo que é o trabalho das mãos dele quem deve sustentá-lo. Eu trabalhei dez anos, de piso, com piso também. Foi juntando o dinheirinho? É, aí eu comprei. Eu entrei com cinco mil, aí eles parcelaram o resto para mim, né? Parcelou e eu fui pagando, fui pagando até que eu quitei tudinho. Saiu por quanto esse carro? Na época eu comprei por dez mil. Hoje se fosse para o senhor juntar esse dinheiro todo, isso é difícil. Não, eu na verdade, na idade que eu estou, isso é difícil. Seu licurgo tem três filhos, onze netos e dois bisnetos. Mas ninguém pode ajudar a comprar outro carro, por isso ele quer encontrar o dele. Eu vou aqui já, né? Toda vida fez tudo por nós já também, né? Então é complicado, é ruim a gente saber que não pode ajudar. Infelizmente, não pode fazer nada, é complicado. O gol do seu licurgo é cinza. A placa é KDB 3441. Alguém que pegou o meu carro, que tiver consciência na cabeça e pensar as coisas, que roubou um trem de uma pessoa, que lutou para pagar, lutou para adquirir o trem. Às vezes tem muitos que fazem as coisas e depois, de repente, o que é que fez, né? Então, eu peço, quem pegou ele, dói no coração. Ele apanhou de uma pessoa, com um milho demais da conta, que roubaram dele. E devolveu o meu carro, que eu fiz dele. Ele apanhou de uma pessoa, com um milho demais da conta, que eu fiz dele.